Olá, seja bem-vindo ao canal. Bom pessoal, o conteúdo de hoje eu vou demonstrar para você como fazer o download da ISO do sistema operacional Windows 11, tá? E vou demonstrar para você uma forma que você pode usar para poder formatar a sua máquina, né? Usando essa ISO, né? Tem até conteúdo anterior, anteriores, que eu tinha demonstrado como criar uma ISO bootable, né? Que você inserir o pendrive na máquina e através disso você configurava a BIOS e, após você configurar a BIOS, você inserir a máquina, que aí você conseguir formatar a máquina, né? Dessa forma. Já hoje, né? Hoje vai ser totalmente diferente, né? É uma forma que eu vou demonstrar para você como fazer o download da ISO do sistema operacional Windows 11, que é o Windows mais recente até esse exato momento, né? É o sistema operacional moderno da Microsoft e também eu vou demonstrar para você como montar aquela ISO, né? Para fazer com que ela gere um arquivo, um setup e, através desse setup, você vai clicar nele e ele vai fazer a instalação. Então, a formatação vai ser dessa forma, né? E só que para isso, você tem que ter acesso à máquina, né? Totalmente à máquina para você executar o setup, né? Que é totalmente diferente do que eu tinha demonstrado na hora anterior, que você não precisava ter acesso à máquina, mas bastava você fazer as configurações iniciadas, aí sim você ia formatar ela normalmente, tá? Então, hoje eu vou demonstrar para você como fazer isso, vou demonstrar passo a passo. Inclusive, quando você é só sair da Microsoft, do fabricante, fazer o download da ISO do sistema operacional e mostrar para vocês a forma que você tem que fazer para poder formatar a sua máquina aí, tá bom? Então, antes, eu gostaria de solicitar você para se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Eu publico bastante conteúdo aqui relacionado à tecnologia, segurança ofensiva, né? Se você ativar a notificação aí, após se inscrever, você vai receber a notificação de vídeo que eu publicar, tá? Se você ativar o sininho, né? E também vou deixar na descrição aí cupons de alguns cursos que eu tenho criado, né? Cursos relacionados à segurança ofensiva e tem curso também de programação Python, tá? Onde eu demonstro aí como procurar uma unidade, explorar uma unidade e também tem curso onde eu demonstro como criar robô de automação para você automatizar a tarefa do dia a dia, tá? Bom, então vamos lá. Então, vou abrir aqui o navegador. É, eu vou digitar aqui, é, download. Eu posso digitar aqui, download Windows 10, tá? E aí eu vou entrar no site aqui só para... Você vai acessar o site, é esse aqui, ó. Microsoft.com.pt-br-software-download, tá? Então, aqui tem todos os downloads do sistema profissional da Microsoft. Inclusive, o que está disponível atualmente no site da Microsoft para você fazer o download até esse exato momento é apenas o Windows 10 e o Windows 11, tá? O Windows 7 e o Windows 8 já não há mais suporte para esse sistema profissional na Microsoft. Então, como não há mais suporte da Microsoft para esse sistema profissional, então a ISO não está mais disponível aqui no site oficial da Microsoft, tá? Inclusive, tem conteúdo também que eu demonstrei como fazer o download, tanto do Windows 7 e Windows 8, tá? Conteúdo recente, né? Após eu publicar esse conteúdo que eu estou criando agora, tem conteúdo recente desses dois, do download dessas dos ISO, tá? E tem no Windows 10 também. E hoje, eu estou criando aqui do Windows 11, eu vou mostrar aí como fazer o download dele e como fazer, montar a ISO, né? Montar o setup, tá? Bom, então eu vou clicar aqui no Windows 11. E aqui, ó, eu tenho aqui, descendo aqui embaixo, aqui eu tenho aqui, ó, baixar a imagem de disco ISO no Windows 11 para o dispositivo 64, né? Então, vou selecionar aqui e vou selecionar aqui o Windows 11, tá? ISO, vou clicar em baixar. E após isso, agora eu vou selecionar o idioma, né? Qual que é o idioma do produto? No meu caso aqui, é o idioma do português do Brasil. Vou confirmar. E agora aqui, tem as informações aqui, que esse link vai estar disponível por 24 horas, né? Então, é... Eu tenho esse link disponível por 24 horas no que eu download, esse aqui. Então, vou clicar aqui em download. E vou salvar aqui na minha parte de download, tá? Eu não vou baixar não, porque eu já tenho ele salvo aqui, né? Pra você, provavelmente, levar aí uns 10 minutinhos, uns 5 minutinhos. Depende da velocidade da sua internet e também da velocidade da sua máquina, né? A quantidade de memória que você tem na sua máquina. Pra ver se ela tá em auto-performance. Mas, geralmente, é de 5 a 10 minutinhos, tá? Você seleciona e salvo, tá? Como eu já tenho o salvo aqui, eu vou fechar aqui. Vou abrir aqui a pasta onde tá o salvo. E é esse aqui, esse aqui eu arquivo isso, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito nele. Vou aqui em propriedades. E aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Abrir com. Você seleciona em geral. Abrir com. Você vai alterar aqui. E deixa pra Windows Explorer, tá? Se tiver outra opção aqui, você vai voltar pra essa Windows Explorer, tá? Beleza. Deem ok. Posso dar um ok também. E agora, é o seguinte. É simples, né? Basta você clicar com o botão direito e clicar aqui em montar, né? E abrir. Aí, aqui, ó. Ele montou o setup, né? Após ele montou o setup, ele criou a mídia, né? Uma mídia DVD, né? Se você vir aqui nesse computador, essa mídia tá aqui, ó. Tá? O que você tem que fazer? Você vai copiar esse arquivo aqui. Vai criar... Vai criar... Aqui na parte da Logo, eu vou criar uma pasta chamada setup windows formatação. Windows 11, né? Assim. E vou aqui no arquivo, ó. Vou selecionar tudo. E vou copiar, né? Com o botão direito. Copiar e vou jogar lá no meu arquivo. Na minha pasta formatação Windows 11, tá? E aqui vai levar aqui só em torno de 4GB. Quando eu tô usando o SSD, pra mim aqui tá sendo bem rápido, né? Ele movimenta de uma pasta pra outra. Dentro do sistema processional Windows, né? Então, agora é só aguardar. Quando finalizar. Aí, a gente inicia o setup da formatação, né? Beleza. Aqui finalizou o download. Copiando aí de uma pasta pra outra. E agora aqui, ó. Girou o setup, tá vendo? Girou os arquivos, né? E o mais importante pra ela é esse setup, né? Então, aqui eu vou clicar nele. E vou executá-lo, né? Quando você executar esse arquivo aqui. Teoricamente, ele vai formatar a sua máquina, né? Ó, iniciou aqui o Windows, tal. Preparando, né? 100%. E aqui, ó. Aí é só prosseguir, né? Se eu dou uma avançada aqui, ó. Ele vai verificar a atualização e tal. Aí você segue com a formatação, tá? No meu caso, eu não vou fazer. Porque eu tô na minha máquina física. Aí vai... É... O vídeo vai... Que eu tô criando. Que eu tô gravando. Vai parar e também... Eu vou migrar o sistema profissional da minha máquina. Mas eu não vou fazer isso. Não vou continuar o sistema que eu tô hoje, tá? Então é dessa forma. Depois é só no padrão. Next, next. E fazer as configurações comum, tá bom? Espero que tenham gostado. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.